Foi divulgada hoje mais uma notícia ridícula envolvendo o Bolsonaro e constrangimentos internacionais, porque foi divulgado que um agente da CIA esteve aqui no Brasil pra dar uma prensa no Bolsonaro. E esse foi o segundo encontro que o Bolsonaro teve com o agente da CIA. O primeiro deles, obviamente, foi com o Sérgio Moro. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeiras à parte, mas foi ridículo porque esse agente da CIA esteve aqui no Brasil para falar pra Bolsonaro parar de levantar teorias da conspiração e mentiras a respeito do pleito que nós vamos ter esse ano. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita, depois de mais esse episódio, que o Bolsonaro vá fazer alguma coisa a respeito do pleito nesse ano? Ele não vai fazer, pessoal. Você acha que foi mais uma vergonha internacional? Coloque nos comentários, deixe seu like e também envie um superchat para o vídeo. Basta clicar nesse botão de valeu. E o que aconteceu? Esse agente da CIA veio para o Brasil no ano passado e ele se encontrou com o Bolsonaro, presidente da República, caso você não saiba, com o general Augusto Heleno, o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e com o Alexandre Ramage, que na época lá era diretor da Polícia Federal. E todos eles levaram uma prensa desse agente da CIA, lá do alto escalão do governo americano, e falaram pro Bolsonaro, ele falou pro Bolsonaro o seguinte, olha, para de ficar atacando o pleito que vocês vão ter no ano que vem. E principalmente, não faça igual o Donald Trump fez quando ele foi derrotado pelo Joe Biden, que houve toda aquela invasão do Capitólio. Essa foi a prensa que os Estados Unidos deram em Bolsonaro. Bolsonaro ainda não se encontrou com o Joe Biden e nem vai se encontrar, o que é uma vergonha. E esse episódio, pessoal, mostra que não vai acontecer nada de golpe e nenhum tipo de tumulto provocado por Bolsonaro, como nós já estamos falando aqui há muito tempo no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, se inscreva no canal, porque se você não se inscreveu, você está perdendo tempo. E por que não vai ter golpe? Mais uma vez, agora de modo muito abreviado, porque nós já falamos isso várias vezes, não há nenhum tipo de condição para golpe. Primeiro, porque Bolsonaro não consegue mobilizar absolutamente ninguém. Nós vimos as manifestações, todas elas são fiascos. Segundo, as elites econômicas, ou seja, aqueles que querem estar no poder, já estão no poder e vão continuar mesmo com a derrota do Bolsonaro. E mais ainda, pessoal, o capitalismo não tolera golpes de Estado, porque o capitalismo quer ter previsibilidade, vocês sabem muito bem, o capital ele quer, ele prospera, melhor dizendo, em democracias liberais, como é o caso aqui no Brasil. Então não há qualquer tipo de disposição para um golpe. E o Brasil é um país importante economicamente. É a décima economia do mundo e nenhum país relevante do Ocidente tem golpe de Estado. E esse foi o recado dos Estados Unidos para o Brasil. Nem tentem fazer isso, porque vocês não vão conseguir. E pior, caso o Bolsonaro queira promover algum tumulto, igual que o Donald Trump fez, ele vai ser preso. E piora a situação dele, pessoal, porque vocês sabem, o Bolsonaro está preocupado com a prisão. E ele precisa fomentar o gado para levantar a narrativa de que ele vai ser um preso político, igual o Donald Trump fez nos Estados Unidos. O Trump, ele é investigado por desvios, por sonegação fiscal nos Estados Unidos. E os processos contra ele estão avançando. Toda vez que um processo avança, ele fala que ele está sendo perseguido politicamente. E o Bolsonaro tem processo a dar com pau. Então ele não vai fazer nenhuma besteira, porque se ele fizer, a reação institucional é muito maior contra ele. E nós já estamos preparados. Todos aqueles que estão envolvidos com o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos estão sendo julgados e presos. Aquele chifrudo foi preso. O Steve Bannon teve que ir lá prestar depoimento. Então não vai acontecer nada, porque se o Bolsonaro fizer, vai ser pior. Pode ser que tenha algum lobo solitário aqui, acolá, que tente fazer alguma bobagem. Pode, mas não a mano do Bolsonaro. Eu espero que dessa vez você possa dormir tranquilo e, claro, sonhando comigo. Porque não existe um sonho mais gostoso e melhor do que sonhar com a minha pessoa. Não existe um sonho mais gostoso. 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 Não existe um sonho mais gostoso.